Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. ...nacional na quinta, porque, tipo, a gente não tem o Ferreirinha. Ou você acha que ele vai colocar o Nestor no time e vai mudar a característica, sendo que o São Paulo precisa atacar, precisa quebrar linhas? Eu acho que é mais... Eu consigo ver mais ele mudando uma característica de um jogador, consequentemente mudando a postura do time em determinados fatores, do que mudando completamente o esquema tático antes de um jogo de Libertadores. Eu acho difícil pensar que ele vá com três zagueiros num jogo contra o Nacional em casa, né? Então eu acho que ele vai acabar escolhendo, sim, o Nestor na meia ala esquerda, né? E aí pedir pra que nesse jogo ele tenha um pouco mais de ser direto, né? Que ele seja um pouco mais incisivo, tente um contra um. Eu, cara, eu vejo mais dessa forma do que ele fazendo uma modificação brusca no sistema de jogo. Pelo menos não é a característica dele, desde que ele chegou a promover grandes alterações, a não ser que seja algo já pensado. Ou vamos com o time todo reserva, como foi no caso contra o Palmeiras, jogar contra os zagueiros, porque estava com o time quase todo reserva. Fez mais sentido ali essa grande mudança. Mas o Zubeldia não tem esse perfil de falar, pô, vou fazer uma revolução aqui, jogo decisivo. Se fosse o contrário, se a gente estivesse falando do jogo contra o Vitória, pós uma classificação, aí eu acho que poderia acontecer. Mas pra esse jogo eu acho difícil imaginar que o Zubeldia mexa de uma forma tão, digamos, efusiva no time pra essa partida. Cara, é complicado, sabe? Porque a gente perde o Ferreirinha, que era o cara do drible, que não estava bem, né? Nos últimos jogos ele não tem jogado tão bem. Puta, mas aí o cara se machuca. Aí você fala, pô, complicado, beleza. E aí você tem aí essa situação de você ter uma reposição que poderia, poderia, ele não vai fazer, eu acho que ele não vai fazer, mas poderia ser o William Gomes, que manteria a mesma característica do Ferreirinha, mas ele não vai fazer isso, né? Aí muita gente aqui tá falando também que ele poderia jogar o Lucas pra esquerda, o Rato na direita e o Luciano no meio. Plausível. Plausível, é bem provável, né? Puta, eu não gostaria, porque aí o Luciano volta pro meio, volta aquela coisa toda que a gente já tá cansado. Mas eu acho que no normal o Luciano continuaria no meio. Não, então, eu sei, é o mais provável, né, que vai acontecer. Mas é o que eu tava falando, cara, puta, eu gostei de como o time terminou com o Luciano e Caleri no ataque e o Lucas no meio. Parece que o São Paulo, o momento melhor do São Paulo contra o Palmeiras foi esse, não foi assim? O que você achou? Analisando o Palmeiras, eu acho que a leitura que foi feita quando o Abel coloca o Maurício e o Felipe Anderson, aí o Palmeiras fica mais vulnerável defensivamente, ele tira um zagueiro. Aí você fala, pô, mas ele tira um zagueiro quando o Palmeiras, teoricamente, vai tentar mais? Sim, ele faz a leitura, ele ajusta o esquema, até porque a gente tinha quatro zagueiros em campo, né? Era o Alain, o Sabino, o Arby e o Ferraresi. Então ele deixa essa linha de quatro bem postada, ele coloca os dois rolantes, o Luiz Gustavo e o Bobadilha e volta ao normal. E ele encontra os espaços, principalmente porque essa equipe do Palmeiras não era de pegada. Então ele consegue manter um controle do jogo por algum tempo, até a expulsão do Luciano. E eu acho que entra. O jogo da quinta-feira, eu acho que vai ser bem mais difícil, porque eu vejo o Nacional abrindo mão de um dos pontas, porque eles jogaram no 4-3-3 contra nós, abrindo mão de um dos pontas e colocando talvez um terceiro zagueiro. Então eles claramente vão se defender. E é aí que entra o fator Luciano. Eu acho que o Luciano, e provavelmente ele vai jogar, eu acredito que ele vai com o Lucas na esquerda, tá, Oceano? Então ele vai de rato, Luciano, Calera e Lucas. Esse time eu vou precisar dos dois rolantes. Aí talvez seja uma boa escolha o próprio Marcos Antônio, que gosta de jogar, que joga mais. Só que eu vou precisar de uma movimentação para trás do Luciano, porque senão o nosso time vai ficar sem pós de bola no meio campo e tal. Não acho que os três zagueiros sejam uma boa escolha na quinta, porque os nossos dois alas não têm característica de um contra um. Se a gente tivesse dois alas com característica individual, de jogada individual, de quebrar as linhas, talvez seria uma boa opção. Mas eu não acho necessário ir tão kamikaze assim, até porque a gente precisa de uma vitória simples, né? A gente não precisa fazer saldo de gol nem nada. Então eu acho que quinta-feira é bem perigoso, vai ser chato. O Rato Nacional vai jogar com os 22 dentro do gol lá, para não tomar gol. E vai ser um jogo que a gente vai ter que ter bastante paciência. Vai ser um jogo bem truncado. Mas acredito eu que o Zubildia venha com o Rato, Luciano, Calera e Lucas na esquerda, para não tirar o shape dos moleques que estão acostumados. A pergunta é, o Bobadilha joga os 90 minutos. O Marcos Antônio, que seria jogo para ele do time alternativo, não joga. Será que ele entra com o Marcos? Eu gostaria muito, pela dinâmica que ele dá no time. Mesmo sem entrosamento, com apenas um jogo jogado, gostaria muito que fosse o Marcos Antônio. Tem muita coisa aí nesse time, né, cara? Porque para mim fica muito essa coisa do Lucas ser muito anulado, né? Quando ele joga muito para as pontas, para a esquerda ou para a direita, cara. E o Lucas já falou em entrevistas, em outros momentos. Eu prefiro, me sinto melhor jogando no meio, ou vindo no meio de campo. Porque, cara, ele se desgasta muito mais, né? Cara, tem hora que a gente fala assim, pô, não é possível que todo mundo está vendo isso e só o treinador aqui não. E eu não estou aqui falando que, ah, então você sabe mais que o Zubeldia, né? Não, não é. Mas me dá essa impressão que, pô, você aproveitaria melhor os caras de outra forma, tudo, o próprio Lucas, né? Agora é aquilo, né, Chacon? Também vai ser como o Wilson falou, um pouco de jogo difícil, os caras trancados lá, os 11 na linha de trás lá da defesa. Não, eu posso até ser maluco, viu, Senna? Mas eu lembro, na época do Carpini, o Lucas falando da preferência dele de jogar pelo meio, em zona mista. Eu tenho essa leve lembrança, mas eu posso estar xarope das ideias. Não, ele falou. Entendeu? Então, assim, não é porque mudou o treinador que mudou a preferência do Lucas, certamente. Acho que o Lucas, ele continua com a preferência de jogar pelo meio. Mas é difícil. Como é que você concilia, né, internamente, questão de grupo, o Luciano? Eu não sei. Talvez o Ilcinho possa falar melhor pra gente. Ele viveu esse lado de grupo, de como é que reage cada jogador e tudo mais. Porque tem jogador que não lida bem com o banco, né, Ilcinho? Às vezes passa por manter o elenco, assim, fechado, uma conversa por conta do Luciano. Não estou falando que o Luciano racha elenco, não é isso. Mas é um jogador que é importante ter moral dentro do grupo. Então, fica difícil você chegar e sair mudando tudo, tirar do time titular, né, Ilcinho? Cara, eu acho que todo jogador não lida bem com o banco, né, Chacão? Acho que todos querem jogar. E aí, só que eu acho que o problema não é nem problema. Eu acho que a visão do Zubildi é diferente da nossa. A gente se preocupa muito com o Luciano vindo de meia, assim. E aí, uma parte da torcida aparenta pensar que o Zubildi é para expulso. Se eu tirar ele, ele vai me criar problema. Então, eu não quero problema, eu quero ele em campo. Eu acho que o pensamento do Zubildi nem é esse. É tipo, o que eu preciso fazer para ter esse poder de fogo do Luciano em campo? Ele analisa o que é pró e o que é contra. E ele fala, poxa, ele não é meia. Então, eu tentei deixar um mais perto da área. Mas e se ele tiver que voltar? Poxa, Luciano, eu quero que você jogue. Se você tiver que voltar, volte. Mas tenta fazer de um jeito diferente. Eu acho que se o Zubildi, quando coloca na balança, vê o poder de fogo do Luciano, que é demonstrado contra o Palmeiras, ele entra, mal pega na bola. Quando pega, é gol. Então, ele fala, poxa, eu preciso desse cara dentro de campo. Por mais que ele não seja um meia de origem, por mais que ele faça algumas coisas que nem eu goste, mas esse poder de fogo eu amo. Então, eu vou manter ele. E é só que eu acho que, tipo, no caso específico do Luciano, teria jogos e jogos. Os jogos contra o Nacional fora, a gente sabe que vai ser pressão, sabe que vai se defender. Eu não iria com o Luciano. E ele jogaria o segundo tempo. O jogo do Morumbi que eu preciso ganhar, que vai ser inflamado pelo meu torcedor, eu preciso do Luciano. Então, ele vai ter que arrumar um jeito de colocar o Luciano. Mas o problema na quinta, eu não acredito nem que seja o Luciano. Vai ser como é que a gente vai furar as linhas do Nacional. Esse é o maior problema. Se a gente ficar alçando bola na área, o zagueiro do Nacional vai ser o melhor em campo. Eles vão ficar tirando bola, chutando, dando porrada no Caleri de costa, no próprio Luciano. Se a gente exigir que o Luciano venha buscar o jogo, o Luciano já mostrou que não tem esse perfil de criação. Ele tem um bom passe, ele tem um chute fora da área, mas ele não é meia. Então, eu acho que o problema maior na quinta é como que a gente vai chegar em condições de finalizar. Eu acho que esse é o grande X da questão. E por isso que ele é bem pago para resolver esse B.O. para nós. Por isso que a gente aqui da cadeira cornet. Não, mas assim, não é um pecado mudar a formação. E até me surpreendeu no domingo. Porque eu falei, pô, o time não joga com três zagueiros há quanto tempo? Nem lembro a última vez. E aí, de repente, ele entra com três zagueiros, que até a gente falou aqui, não sei se foi para você que eu perguntei outro dia, eu falei assim, qual a chance? Será que ele joga com três zagueiros? Aí a gente até falou, não, porque tem um zagueiro a menos agora no time, não tinha contratado o Juan Tressoldi ainda. E falei, puta, dificilmente ele vai meter três zagueiros. E de repente, domingo, ele entra. E o time foi bem. Aliás, vou falar de novo, o Sabino jogou para caramba. Jogou muito bem. E aí é uma opção a mais. O que eu acho complicado é o que você falou mesmo, com os dois alas que a gente tem, os dois laterais, eles não têm essa característica de apoiar muito. Mas, nos últimos jogos, e de novo, isso eu concordo 100% com o Ilcinha aí, não é porque estava ganhando alguns jogos que a gente não pode mencionar o que não estava dando certo. E o time do São Paulo não cria no meio de campo, não tem criação. São Paulo tem uma extrema dificuldade de propor o jogo em alguns momentos, por conta dessa questão toda também do Luciano ali. E aí eu acho, sei lá, que com três zagueiros, você tem duas opções a mais para tentar criar alguma coisa. Porque por mais que os laterais nossos não sejam aqueles Cicinho e Júnior, e o Cinho e, sei lá, Roberto Carlos, tudo bem. Mas, assim, você tem pessoas para afunilar ali ou para tentar jogar mais avançado. Eu acho que vai jogar o Wellington e o Rafinha, na quinta, né? começa a mudar nada. E eu prefiro o Rafinha tentando ajudar a criar alguma coisa com o passe lá na frente do que ele defendendo lá, porque você já teria três zagueiros, né? Mas, putz, é muita especulação, né? A gente vai ter que torcer para o São Paulo conseguir ficar bem armado, porque vai ser um jogo muito difícil. Os caras vão ficar na retranca. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do arquibancada Tricolor. Então, se você gostou, clica aqui na descrição. tem um link para a versão completa. Aí você deixa o seu comentário, seu like e se inscreve no canal.